Vamos ver qual que é essa fazenda então Em algum lugar do Paraná Amanhã eu falo pra vocês aonde que é Já até sei onde que é, Apucarana mano, já vamos Morei lá em Apucarana mano, eu sei essa rua aí Hoje galera, estamos visitando mais uma propriedade pra gente comprar, um sítio, essa aqui é a entrada do sítio Então vem com nós, vem conhecer, pra quem não me conhece, sou Renato Garcia Oh, pra quem não me conhece né Estou atrás de realizar meu grande sonho que é comprar meu primeiro sítio, Barra Fazenda Eu ainda estou aprendendo sobre isso, sobre terra E assim, eu quero uma propriedade completa Uma propriedade que plante, que tenha pasto, que tenha uma sede legal, que tenha no mínimo uma represa Então eu acho que a gente encontrou E usar o que? Só que de início, eu não vi a sede ainda, mas aqui no início, lado esquerdo Eu vi que tem uma plantação aqui de soja E do lado direito da propriedade, a gente vê que tem um pasto enorme Inclusive tem alguns cavalos, tem boi pro outro lado Então é isso, vamos conhecer essa propriedade junto comigo E vamos ver se vai dar negócio Bora, vamos ver quanto vai custar esse pra nós Tá animado pra fazenda que tá vindo? Rapaz, se for tudo isso aqui, o bagulho ia falar pra você hein Já vi a pista de motocross ali, uma pichinha de... Meu Deus do céu, mano Kartcross, que... O heliponto O heliponto Grande Piada, é grande hein mano Eu não faço ideia com vocês um sítio ou uma fazenda Você não gostou de tomar? Não Tipo assim, eu não sei o que tem que ter de legal Pra mim tem que ter... Pra mim tem que ser completa Tem que ir a casa... E o desafio aí, o adesivo ali do xerecard Mano, olha que bonito galera, a entrada da fazenda Mano, tem várias árvores, acho isso bacana Cercadinho, tá bonito Ainda é bonito Tá legal Tá Vamos conhecer então essa propriedade, tá completa Está à venda Maravilhoso Calma, não É o momento depois da live, vagabundo Bora, ó Corretor, quer corretor, multa ele lá Olha o corretor Aqui ó Isso que é corretor, pai Ele quer vender o sítio Ó, você viu que aqui, peraí Aqui já começa a placa solar, né Tem placa solar Ah, o bagulho... Aqui não paga energia não Não paga energia, corretor? Não paga energia nem água Isso, corta isso Ó, aqui ó O ral Setecentas cabeças de galo cabe aqui, tá Ah, porra Mentira Isso que é corretor, Leandro Boa Mas essa fazenda vai custar mais de dez milhão Tudo preparadinho Ó a mangueira Lá ele, lá ele Olha isso, galera, olha Olha isso, que da hora, mano Sai de zona, monstro Pra entender, aqui Setecentas cabeças de galo cabe aí? Não, não Aqui? Não, não É aqui na mangueira No pasto cabe setecentas cabeças de galo No pasto? Aqui você vai desembarcar o galo E vai marcar com a sua marca, normal, certo? Olha, Leandro, você quer saber o que é uma mangueira? É isso aí, ó Sabe aí, ó Isso aqui é uma mangueira, finalmente Isso daí Então a gente vai ter uma Hã? É a Daniele É a Daniele? Ei, você tá vendo? Você sabe o que é mangueira? É isso aí, ó É do que? Mangueira Mangueira Mangueira? Mas também se ele quiser criar boi e vender, dá Dá E é pra isso a finalidade Porque aqui você consegue o que? 42 ao que? Você coloca 20 pra plantar 10 de praça e 10 você usa De 3 reais Salve, Gustavo Fã, assiste desafio do travessão com as mulheres Mas vai, mas vai depois Deixa o like aí Manda um salve para a SP Vamo pros 10 mil likes Vambora, molecada Pois é, gente Já tô enterradinho Então, gente Só pra me entender aqui Gostei, cara Então ali, ó Tem um barracão pra guardar os carros Ali é a casa do caseiro Então a casa do caseiro fica na entrada do sítio Na propriedade, é Na propriedade Logo aqui, ó Tem 5 bairros pra cavalo Super me chamou atenção, né, mano Porque os cavalos não ficam soltos no pasto Sol, noite Mano, isso aqui vai ser caro Chuva Tempestade Serena Então isso é legal Agora a gente... Mano, ela é grande, cara Ela tem uma vista bem bonita, ó Dá pra ver Ó É o que eu tô procurando Parece que tá bem completa Do jeito que eu gosto mesmo Cadê, cadê, ó A reprensa Parece que tem um barracão ali enorme Que é pra guardar maquinário e tal Eu, sinceramente Não, não É algo a mais pra mim só Mas não precisava Mas vamo ver esse barracão E, ó Tem boizinho mesmo, ó Tem boizinho Da hora Aqui vai virar uma garagem Um barracão É, uma garajona, né Garajona de carro Pra colocar o cigarro Pra fazer um drift Cote E aí Quer ver esse cacharinho ligar Você ia ligar? Não dá pra sair, mano Bota Pernoso, né Pernoso, né E aí, Léo Mano, 44 alqueiro 42 Alqueiro 42 É, cara, hein Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí O alqueiro, se eu não me engano, aqui 44 Eu acho que tá 30 mil Num 1.320.000? Não, não, não Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí 44 vezes 30 mil Uéi Uéi 44 E aí Tem alguém Eu e o Boquê tá discutindo qual é o valor Quanto medo que é um alqueiro, então 40 e alguma coisa 24 24 mil 24 mil Isso É que eu tava falando dois alqueiros 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 Tipo Ele e o Renato falando errado É, alqueiros 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 Eu tô pensando Qual que é a pergunta que você vai fazer, Léo? Vai, vai dar uns 10 milhão aqui O Boquê ia falar 11 12, 11, 12 Eu chutaria aí também, 12, 13 Tá no meio Não dá Não pode? Aí paga 4 5 milhão? 4, 5 Aqui, acho que é uns 12, hein? Tudo Tudo Então não é pra nós Não, eu até consegui ajudar, né? Não, eu tô com o Renato, viu? É, tem que falar que não é vai, não é vai, né? Tô com você, pai Tô, vai pagar no meu pai Ele parece que ainda é brilhante E? Vai ficar cara pra vocês aqui, viu? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tem 4 anos Não, não Ele tá novinho Quanto tempo foi conseguir esse dia, você sabe? Não mais Ou é porque ele tá bem cuidado? Tem 7 anos Tem 7 anos isso aqui? Tem 7 anos isso aqui? É Novinho, cara Ó Aqui eu já vou querer isso aqui Aí, ó Aí, ó Então aqui o... A gente deixa o cavalo aqui Assim, tem que ficar solto, mas você tem que fazer meio que um... né? Um... Traz ele um pouco aqui, solta um... Gente, eu vou falar tipo assim de coração, mano Se eles resolverem fazer isso aí mesmo que eles tão falando Eles vão revolucionar o YouTube, mano Porque eu não vejo uma pessoa fazendo isso Eu tendo esse planejamento que eles vão fazer Eu não consigo imaginar ninguém fazendo o que eles tão fazendo Pouco É um truco Aí é uma baia, né? É uma baia É uma baia Já economiza, né? É, economiza? Quanto que é uma baia? R$1.300,00 pra cada cavalo R$1.300,00 pra cada cavalo R$3.000,00? R$4.000,00? R$4.000,00? Economizado Gostei 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 Caralho, do susto Vamos lá galera, então ó Eu gostei demais dessa propriedade De verdade Tá falando até pro O Rodrigo Ele tá me ajudando a ver também Junto com a Dani Com a corretura só de Aí mano, a gente já sabia que era a Dani Fazendas Acho que Que são de fazendas ali A Dani e a Aí se juntaram ali E viram um bagulho só Pedi ajuda deles aí E é bem complicado achar um bagulho tão completo igual esse Isso aqui a gente tá vendo uma raridade Porque ela tava explicando ali pra mim Que praticamente isso aqui vira uma fazenda Porque é muito completo Então temos a casa aqui ó Do lado Que já já eu vou mostrar É mano, perfeita a casa Nossa, só a questão de mudar a cor né mano Não sei porque a fazenda gosta tanto dessa cor Acho legal mas Acho que é suja menos Você viu que tudo em LED já Cara, gostei Olha que Fala pra ele que vai quebrar lá Olha lá Já foi Já foi Mas que eles adoraram ó Legal que do lado da casa É o que eu mais queria era isso mano Era um pasto do lado da casa Um pasto Exato Um cavalo mesmo Ele vem Aí bem ali ó Tem uma represinha Acho que dá pra pescar A gente vai lá Vou andar até lá Aquela ali é a represa ali no fundo Tem outro pasto ali Tem outro pasto ali É pra ver Daí tem uma parada Ó senhor Nelson Desculpa senhor Nelson Mas tamo testando Se não é comprar Ó Então tem um negócio de Carneireiro Carneireiro Tem carneiro ali dentro Mano é bom Isso aqui é pra família também Cara gostou? Pra pérola? Gostei Tipo dá pra vir com a família Dá pra trazer a galera Dá pra fazer um churrasquinho Vamos ver a casa e o conteúdo também Cara o senhor O dono daqui é Esse aqui é bagunçado Arrumou tudo Isso aqui era tudo bagunçado Ele arrumou tudo Cara olha isso ó Então tem uma parada aqui Pra fazer uma fogueira Ó fogueira E aí ó Você vem aqui ó Com uma arguinha ó Não mas aí não vai aguentar Cara nossa Que visão gostosa hein Senta aí meus amigos Aqui tá cheio de luzinha né Ó Deu um estralo aí hein Ouvi hein Você viu que aqui tem luzinha hein A sede já tá ótima Renato não ganhe esse nome do seu Ó É verdade hein Fumeu Fumeu Fazeu pra mim Gostei Não quer pôr aqui não Pega aí não Caramba mano Da hora hein Por que você não compra aí Pra nós É com uma piscina Que formato Que é essa piscina isso aqui Que formato Com uma diferente Que que é isso Que que é isso Que que é Esquentou Sabe quando esquenta o plástico Ele dá uma derretidinha Ah não Rodrigo Tem que trocar daí Não daí O Renato troca Não O Renato troca Não Renato Vocês só vão fechar falar comigo Vou trocar essa piscina né Vai trocar Olha o negócio de festa ali Ó Cara mas que se da hora Vai tá aqui ó Vai ter toda a visão Os cavalos Ah legal Uma visão gostosa E Mano Mas isso ai é muito luxo hein Cês não acha não Molecada É muito luxo isso velho Viu tá tendo bastante capim pro cavalo hein Olha lá Léo que cê gosta Viu Yuri obrigado por ter fechado mesmo mano Molec O que você me trouxe aqui antes Olha aquele dourado meu amor Puta Nossa Uia Puxa Ar condicionado É Fica Compa Fala Jmão É lógico que não Tô trabalhando né mano Compa Calma gente calma Não galera aqui mano É esse É isso cara Deixa eu conversar com você Palmeiras Ah Ok Tiago Já Pega Ó Rodrigo não tem uma cerveja aí não Trouxe ninguém É louco Vou pegar um fardinho Pega um fardo lá que vai dar essa picanha Pega meu Deus Só a senhora Vai O outro menino vai se divertindo aí Eu vou lá Vou lá olhar a casa Eu não vou filmar a casa né mano Que questão Particular né Do proprietário Que eu não gosto Mas vamos lá só filmar Vamos Ok Ai Achou Achou Meu Deus do céu Cerveja zero Vai Cerveja Só duas Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Salve dia irmão Tô achando que eu tô livre Nelson Olha os coqueiros mano Olha os coqueiros lá Olha os coqueiros lá Olha os coqueiros lá Olha os coqueiros lá em cima cara Eu vou lá pra você Eu cuido aqui ó As coisas dele eu não meio sabe Se ele fala assim Eu vou tomar feijinho não dá tão Mas Deve deixar eu não meio Seu Nelson Qual que é a diferença de Caseiro pra capataz Aqui eu faço tudo É tudo Mas o que que é um capataz Tá fazendo Rapaz aqui no meu Meio com boi eu confino Eu faço vermelho Eu pranto Seu Nelson se eu comprar aqui Eu vou soltar lá um fuzinho na sua mão Porque se alguém Quequei Quequei Vai ficar fortemente armado Seu Nelson Vai ficar Vai ficar como Entra aqui É preciso sentar o dedo Entendeu Mas pode deixar Coisa boa hein Coisa boa hein Pode deixar Essa aqui ó é propriedade Então eu vou olhar lá dentro Eu já volto Então quando eu chegar Eu vou falar o que eu achei Lá dentro é muito interessante Mas não vai mostrar pra nós? E Eu já volto Cara Você tá num marasmo hein Achou a fonte da juventude Eu vou pegar o seu Nelson Vai na mesa Nossa Nossa O Nelson nem vai ver Não é possível Thiago Nossa ele disse que não mexe cara Vai Vai no roche Vem Thiagão Ele tá na mesa Pai Dá um aí Vai no roche Vai Vai Olha lá Ah só tem um Depois pega um Vai Como que? Quem quiser mais Caramba Vai então Vai então Aí vai Ó Ótimo Vai Ai Nossa Nossa Mano Nossa Meu Deus Meu Deus Mano eu saio da onde vocês quiserem Olha o que os caras estão fazendo Quer pegar uma manga Quer pegar uma manga Belezinha de manga Faz tempo que não ficou uma manga Via Pera aí Quer pegar uma manga Saiu uma manga mano Parece um bebê Salve Yuri Não parece um bebê isso aqui Yuri Mano parece a cabeça de um neném mano Caralho velho Belezinha de manga Faz tempo que não ficou uma manga Nossa senhora Parece um ovo de avestruz mano Como essa manga Vai Manga coração de boi Carcada ali Leonardo Nossa grosso Cavalo hein Nossa Cavalo Né Bom acabei de olhar a casa A casa tem Quatro quartos Quatro quartos Cabe todo mundo Cabe Tem bastante cama Eu que Se eu fosse pegar essa casa Acho que eu daria Eu mudaria ela Não sei Não sei Tacaria dois andares né Entrar tudo ela Não não Vou subir ela pra cima Não sei Ah entendi Não Deixa o nosso dedo Nosso Deus vai ficar bravo Não sei Não sei Não sei Não sei Mas vocês curtem manga chat Eu não curto manga não mano Não gosto de manga Pêssego Não vai mano Não consigo Vamos lá Vamos lá ver a represa agora Eu sou o uó pra comer fruta mano Juro mano Ó Não gosto Manga Pêssego Pera Maracujá Eu não como nada mano Eu sou uma merda pra comer fruta mano Odeio fruta mano Não 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 importa Nossa que delícia de ver isso Cadê a faca Seu Nelson 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 Nossa Vai pegar o trator Legal gente Ó Os carneirinhos aqui ó Nossa Thiago Tá tudo aqui ó Nossa o tanto mano Só tinha um Que legal viu A casa fica pertinho da primeira represa né É a primeira sim Ali tem um trapiche Tem que limpar Renan Passar o tratorzinho Deixar o cavalo Ah tem que passar o trator Aqui fica melhor Aqui tá os pontos O banheirinho né Porque você gosta de comer banheiros Aqui Ali tem um pouquinho 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 passinho Tem quem é chifar Colocar o cavalo Uhum E lá onde você tá vendo Não sei se você tá chegando Lá tem um chiqueiro As baias Tá vendo Chiqueiro Casa do caseiro Baias É uma fazenda né É uma fazenda Piquete É que vem falar que fazenda é só acima de 70 o que? Não Sim mas essa tem toda Não ou sim? Você tem que te ajudar a te ajudar né Daniela Porra mano Eu já não falei Não é não Sim é sim Aí eu não tô entendendo nada Piquete É que vem falar que fazenda é só acima de 70 o que? Não Sim mas essa tem toda a estrutura de uma fazenda né Eu queria uma fazenda aí ó Daçando um pouco Mas você compra do lado Aí aumenta Não 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 Veja bem você Veja bem você Eu não gosto de fruta Mais um Uma vodka de pêssego Ah filha Uma vodkazinha de pera Um ratinho Um whisquinho com um negocinho diferente Aí já é diferente Eu não sei se é fazenda ou se assiste até agora Mas eu tô tentando, Yuri O que ela falou? Tem peixe Nossa, tem tetrapiche, mano Trapiche Tem peixe mesmo? Trapiche é o nome daquele pokémon Ô louco, que top Tem um deck Tem? Pode pular Ó, pra você ver aqui, ó Olha as vizinhas tirando E é do lado da casa isso aqui, cara Tô doido, hein? Mano, adorei E dá pra refazer tudo a lateral de madeira pra ficar bonito Colocar uns banquinhos Dá pra dar uma estruturada nisso aqui, tá ligado? Ô, o lugar é top, mano Tem igual o pesquipag mesmo? Tem mais... tem cinco no total Tem cinco dessa daqui? Não, as três lá embaixo é maior É bem maior que ela Dá pra você aumentar Dois reais pra um piquitonado ao recife E sei que você não gosta da fruta pra cá Fala, dá pra dar uma melhorada nisso aqui? Com certeza Você faz várias empresas Vamos olhar mais, mais alguns lá pra cima Tem mais de trator agora Vamos lá, vai dar de trator pra conhecer o resto Tá escurecendo, né? Mas... É, nós temos uma hora aí de qualidade ali no palco Olha o seu Nelson vindo Ó Ó, vai vir aqui Vambora Comeram a manga inteira Ó, você viu, tá, mano? Olha como cadê o rebô Outra coisa, mano Cara, eu acho que eu sou muito fresco mesmo, mano Eu não como isso aí Eu sou fresco, eu sou fresco Desculpa, desculpa, chato Eu não como a ciróra, a liçora A ciróra Opa, mãe do negócio A celora, né? A celora Eu não como a celora Eu sou fresco, eu sou fresco Espera aí, eu Dá a mão, dá a mão Bora Mas aí, já viu, não viu não? 12 e 18 O que que tem o 12 e 18? Onde você arrumou essa manga no mercado? A gente viu Agora a gente pegou o trator Seu Nelson vai mostrar a propriedade pra nós Cavalo Vai ver o tamanho e tal O tamanho dela E bora, gente Vamos ver se é grande mesmo Olha aí, gente Tá uma estadinha de terra Olha que completo, o que é, mano? Tem plantação O trator vem junto? E também tem gado, mano Olha que lá Que massa, velho Olha aí, ó É Lore Outro laguinho Olha lá as amigas da Camille aí do chat As amigas da Zambote Da Dani Oi, gente As amigas da Jose Brava Mano, e tudo... Todas elas paradas pra olhando a mesma coisa As vacas devem estar assim Ô, Jerônimo Mas você tá vendo aquele homem ali? É, mano Parece que ele veio lá da cidade grande O tal de Renato Garcia Diz que ele é o homem mais veloz de lá da cidade Fala, Camila Souza, meu amor Aqui no Japão Fruta variadas Ô, beijo pra você, Camilinha E pra todo mundo aí do Japão Porra que foda Tô me sentindo dono Ô, que que é isso? Ô, Camila Sai daí, Camilinha Sai, Jose Mano, que da hora, velho Ó o trem Não, não, não Tô fora, cara Vai botar o mundo, inclusive, né? Longe, hein? Meu Deus Bole, hein? Gente boa, mano Foi ser mais a história do caseiro, né, mano? Se não é seu caseiro, capapaz aqui Os caras trabalham, hein, mano? Trama Ele que da hora Deixa eu ver Eles não soubem explicar a diferença Caseiro Capataz Capataz é com Z, né? Caseiro exerce função de... Qual é a função de um caseiro? Responsável por fazer atividade de limpeza Manutenção E o capataz? Aquele que supervisiona o trabalho? Ué, mano Não entendi Cuida também, né, mano? Cuida, ele cuida aí Aqui é tudo a plantação da parte da fazenda Do sítio, né? Uhum Você Plantação o quê? O que eu preciso? Plantação, pasto E represa E ainda tem o rio, galera Sim, tem o rio margiano Tem o rio margiano Então, assim, maravilhoso Amei Gostei Tem que ver o preço, né? Gostei Agora a gente vai dar um rolê Chama Já tá ficando escuro A gente agora veio pro outro lado da propriedade Mano, é grande, cara Hum, cadê o repelente, hein? Cês Mano, cês já ficaram numa beira assim de lago De noite, irmão Dá o repelente aí, pelo amor de Deus Isso aqui tem 40 é o quê o bagulho, mano? É grande É enorme Planta 28, né? E aqui, ó E eles iam fazer um pesque-pague Olha, eu começo Da série Já achei legal, mano É mais uma funda de renda, né? Só fazer um pesque-pague bem famoso É, só tem que dar um talento, né? Talento Tem que gripar São três represas É da hora, cara Mas eu não vou falar Tem trampo, hein? Tem, mano Tem o Nelson Não acontece aqui sozinho, não, cara Não é possível Não tem como, mano É muito trampo Mas é da hora, mano Gostei A entrada da Excelina Gostei Só se põe Ah, ele já caiu na boca Ali, ó Fica bem bonito ali Nossa, mano Que pôr-de-sol bonito, hein? Hã? Olha que da hora O Paraná é foda, tá? O Paraná é zica de novo É, mano Fica, hein? É, agradecei Gostei de verdade Cansa, hein? Propriedade é grande Cansa Eu queria ver Essa propriedade com o drone Mas eu não Acabei Não deu tempo De ter o drone E eu queria ver ela de noite também Eu acho que eu vou até Dar uma enroladinha Pra ver de noite Pra ver como é a iluminação dela É, parece de besteira Mas eu queria algo bem escuro também Entregado? Aham Tipo Bem suave Por que que você pega no pé da Camille? Ah, ela fica postando aquelas merda Lá no TikTok e no Kawai É ela que cria esses bagulhos aí De eu estar sofrendo É, como é perto Tudo que tem música e frase É a Camille que cria Da cidade Eu tenho medo da claridade Chamar atenção Talvez as estrelas, tá ligado? Aham Mas deve ter uma Não sei Vamos ver Legal Mas eu tô gostando, mano De verdade mesmo Bora Partiu Chegamos Ó, tá escuro, mano Chegamos de dia Tá de noite Você tá com lugar grande ou não? Você é louco, mano Chama Dia finalizado E galera Comenta aqui embaixo O que que vocês acharam Desta fazenda Mano, eu achei top demais Mano, o que que é isso aqui no chão? O que que é isso aqui? É limão? Deve ser É pé de limão, né? É pé de limão, né? E aí, vocês acham que a gente combinou com essa fazenda? Acham que dá pra gravar bastante vídeo? Achou ela grande? Achou ela pequena? Como que tá a estrutura? Enfim Eu vou precisar da ajuda de vocês Pra mim escolher a melhor fazenda pra morar Eu quero achar o melhor lugar Pra mim colocar a nossa equipe E a gente fazer muitos vídeos Porém, como eu não entendo muito Eu vou precisar demais da ajuda de vocês Essa não vai ser a única fazenda que eu vou visitar, galera Eu vou visitar mais fazendas Semana que vem já vou em outra E vamos ver qual fazenda eu vou escolher Será essa? Será outra? Eu não sei Vocês me ajudam Então, até o próximo vídeo Ô, louco, que da hora Que da hora Que foda, mano Mano, eu tô curtindo esse tipo de vídeo do Renato Tá ficando da hora, né? Mano, eu tô curtindo esse tipo de vídeo do Renato Eu tô curtindo esse tipo de vídeo do Renato